A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ganhou uma nova gestora, Ana Lúcia Chimenez. Formada em Pedagogia, Ana Lúcia Chimenez já foi professora, gestora escolar, secretária adjunta de Assistência Social, diretora de Tributos, gestora de creches, vereadora em dois mandatos e presidente da Câmara por dois biennios. E agora foi convidada pelo prefeito Fábio Gentil para assumir uma das secretarias com maior capilaridade e responsável pelo social em Caxias, principalmente assistindo às famílias mais carentes. Em 90, meados de 93, eu tive a oportunidade de trabalhar com o então prefeito e eu fui secretária adjunta de Assistência Social. Fui vereadora por dois mandatos, tive a oportunidade de ser presidente da casa, fui secretária da mulher, não posso esquecer. Hoje eu recebo carinhosamente, pelas mãos do prefeito Fábio, com muito orgulho, com muito carinho, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Até então, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social era ocupada por Kiara Braga, que agora é secretária adjunta. Ela é assistente social e, durante a gestão do prefeito Fábio Gentil, foi coordenadora da Proteção Social Básica e, logo depois, com o afastamento do professor Chiquinho, assumiu a pasta. E para mim também foi uma grande honra poder ter essa oportunidade de estar à frente de uma pasta que é tão complexa e tão vasta, que abrange, de certa forma, todas as políticas públicas que existem no nosso município. Ana Lúcia Chimenez destaca que é uma grande oportunidade poder atuar na gestão do prefeito Fábio Gentil, uma gestão reconhecida em todo o Estado por ações exitosas em diversos setores, indo da infraestrutura ao social. E ele tem uma coisa que marca, que é essa vontade do fazer. E não adianta só fazer. Ele tem, além da vontade do fazer, ele tem a vontade, a coragem de querer fazer bem feito. Nós temos um prefeito que gosta de trabalhar, um prefeito que não descansa. Então, eu acredito que Caxias está em boas mãos, sim. E aí